É o Bruno Abreu, Zé Vaqueiro estilizado Lembra desse roxinho no teu cangoque Tô aqui doidinho te dando ibope Não perde tempo, tô quase lá Será que eu vou te ganhar? Sabe, estou a ver se pode inventar Vamos sair dessa amizade Não veio a hora de te encontrar E é jogo baixo que cê tá fazendo E é jogo baixo que cê tá fazendo Me arranha, se entrega, se entrega Abreu, Zé Vaqueiro estilizado Me lembra desse roxinho no teu cangoque Tô aqui doidinho te dando ibope Não perde tempo, tô quase lá Será que eu vou te ganhar? Sabe, se tu ama esse vai de verdade Vamos sair dessa amizade Não veja a hora de te encontrar E é jogo baixo que cê tá fazendo É jogo baixo que cê tá fazendo E arranha, se entrega Olha, se entrega É jogo baixo que cê tá fazendo É jogo baixo que cê tá fazendo E arranha, se entrega Se entrega Isso é zé vaqueiro estilizado É o príncipe do piseiro Valeu meu parceiro Bruno Abreu Eu sei que estou, menino O príncipe do piseiro É 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 o príncipe do piseiro